A gente assiste mais CS do que os jogadores jogam, se pá, não? Com certeza. Simple. Simple. Meu Deus. E aí vai ficar, né? Um 11x11. Ou não. O Ren consegue a kill pra cima do Sad Boy. 3x4, mas o Ren ficou com 30 de HP. O Simple tá aí. Simple que é rápido demais. Mal entrou na... Simple. Alguém já pode começar a beber. 4 kills do Simple. Ops tá. Morto. 11x11.